Oi pessoal, vamos de comprinha hoje, hoje é o Veda 12, hoje é 12, hoje é o Veda 12 e eu vou dar uma olhadinha que eu estou precisando comprar algumas coisas para Páscoa, então vem comigo Bom gente, estamos aqui no supermercado, pegamos um carrinho, tudo bem corridinho eu estou fazendo para vocês darem uma olhadinha olha só esse conjuntinho de lençol com a pintura de Veneza, mamamê, maravilha a decoraçãozinha está bem simples, com borboletinhas, mas está bem bonitinho não deixe de deixar o seu like, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e vamos lá gente, eu vou deixar vocês com o vídeo, espero que vocês gostem um beijo e até o próximo vídeo, assista até o final, deixe seu comentário, deixe seu joinha, beijo e aí 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 E aí